Fala galera do Garage RJ, seja bem vindo ao melhor canal, fica comigo até o final com a plataforma MQB série AW Estamos aqui com o Volkswagen Polo, isso aqui é um Polo Highline pessoal Aqui você tem esses detalhes imitando fibra de carbono na porta, painel digital Fala galerinha do Garage RJ, vamos aqui numa empresa parceira do canal Foscão Preto Autopeças pessoal Uma das unidades deles que é a matriz em Nova Iguaçu Vim aqui fazer a divulgação, comprei um paninho de microfibra para o meu carro Vai ter bastante conteúdo, tanto aqui no Youtube, quanto no Instagram Deixa o like, se inscreva no canal, na descrição do vídeo e nos comentários tem o site deles Nosso cupom e muito mais, então não perca a Foscão Preto Autopeças Valeu e segue eles no Instagram Motor EA211, turbo 3 cilindros, com câmbio aqui de 6 velocidades, câmbio automático Aqui é 160, código desse câmbio Esse carro aqui pessoal, tem 116 cavalos no etanol, 108 na gasolina Com 16,8 de torque disponível em ambos os combustíveis Esse torque está disponível a 1750 RPM Pessoal, estamos aqui na Foscão Preto Autopeças Eles tem lojas na Barra, na Taquara, Itaguaí, Miguel Couto e a matriz que fica em Nova Iguaçu Pessoal, eles tem alma de aço para o seu carro, para-choque, para-lama, farol, capô e muito mais Diversos acessórios, também tem parte elétrica, tem parte para o seu carro de rádio, bluetooth, multimídia Não perca, câmera de ré, cara, tem muita coisa Estética automotiva, tem parte para engates, para o reboque da sua picape Tem a bag que vai no teto do carro Então pessoal, não perca, conheça a Foscão Preto Autopeças Uma loja de confiança, tem o site deles Nada esquecendo do vídeo, tem todas as informações E não esquece de no final, dar a sua avaliação, seu joinha Valeu pessoal Na verdade pessoal, são 116 cavalos, então não, 109 na gasolina Eu falei 108, é 109 na gasolina E esse câmbio, o código é aqui, 166F Aqui, temos carregador produção, entrada USB do tipo C A digital, botão para ligar e desligar o carro, né, partida no botão Tomada 12V Porta-copos, freio de mão manual Mostrar aqui a vocês, ó Apoio de branco, revestido em um couro, né Regulagem Porta-objetos Banco em couro Bem bacana o banco de couro desse carro Bacana para adornagem Porta-luvas, cai direto E aqui temos iluminação Essa parte superior do painel também tem esse acabamento, ó A texturinha, né Bonito, aqui o painel é plástico Tem um bom revestimento Aqui na porta, ó Você tem essa parte macia, ó Aqui é um couro também Aqui em cima, quebra-sol, quebra-porta-óculos Emborrachado, porta-óculos, iluminação E aqui sim, quebra-sol com espelhinho para o motorista E quebra-sol com espelhinho para o carona Retrovisor Eletrocrômico Ele escurece quando bate iluminação Interessante Pedal shift Aqui você mexe no painel digital Informações Aqui você também troca de rádio, troca de música Aqui você aumenta e diminui o volume E aqui o piloto de cruzeiro do carro Temos aqui seta Farol alto E aqui limpador de para-brisa Ele acendeu ali o farol Vou mostrar a vocês Bem bonito Esse carro está na cor cinza, plátino Olha que legal Olha o visual do Polo Highline É um carro bem bonito Ele acende aqui esse LED Ele é a luz de posição à noite E a LED DRL Farol baixo E aqui no meio é o farol alto Olha que legal Roda 017 O para-choque também é exclusivo Dessa versão Highline Tem aqui esses frisos cromados Aqui tem uma aberturinha Na grade do carro Bem interessante Sensor de jantar e estacionamento Valor dele pessoal R$122.440 Cinza plátino R$24.25 Esse carro Polo Highline A gente está aqui na loja AB Abolição No bairro da Abolição Zona Norte do Rio A logo Highline aqui no Paralama Seta em LED no retrovisor E aqui o botão para Travar e destravar o carro Ele não tem aquele Keyless Igual tinha antigamente Aqui ó Liga o farol aqui Deixa eu ver se ele acende Acende ó Tudo coral Como vocês podem reparar Fica uma iluminação Laranjinha Do Do interior Regulagem da coluna de direção Mostrar a vocês Então você que tiver interesse Pessoal vem aqui na loja AB Abolição Conheça os carros Regulagem de altura E profundidade do volante Eu que tenho Um metro Estou muito confortável A bordo do Polo Highline Carro Bem agradável Que é possível dirigir Da categoria Não hatch Temos Airbag Frontal Airbag Lateral Ele não tem Airbag De cortina Tem só a marcação Mas não temos Airbag de cortina Ele tem o frontal Tem o lateral Aqui ó Airbag lateral Ajuste de altura Do banco Ajuste Da coluna Aqui Porta objetos Na porta do carro Aqui ele está Do espaço traseiro A letra S Esse carro É 2025 Detalhe dos bancos traseiros Temos encostos de cabeça Para todo mundo Pessoal Esse carro tem 4 E7 De comprimento 2,56 De entre-eixo Detalhe do painel Painel do carro digital Bem bonito E aqui na traseira Temos saída De ar condicionado 2 entrasos Do tipo C Para carregamento O torno central É um pouco alto Aqui ele está Do banco traseiro Isofix Para ancorar A cadeirinha Tem o espaço Para cabeça Espaço bom E aqui A iluminação Na parte traseira Esse carro Tem 1,75 De largura E 1,47 De altura Aqui as lanternas Elas são escurecidas Porém não é em LED E aqui Você puxa Para poder ver o porta-malas Que você destrava na chave Ou lá dentro Na multimídia Aqui ó A logo nova Da bolsa Aqui escrito Polo E aqui TSI Bacana Bacana O carro As rodas Era 17 Nesse acabamento Mais fechadinha 5 parafusos Suspensão independente Marca que fechou na dianteira Eixo de torção rígido Na traseira Logo Highline E aqui o consumo De acordo com o imetro Esse carro faz 12,3 na cidade Na estrada 14,6 na estrada Na gasolina 8,5 99 10,4 99 na estrada 1,0 Câmbio automático De 6 Velocidades Bonito Comenta aí O que vocês acham Do Volkswagen Polo Highline Pessoal Zero acende esse carro Em 10,5 segundos Com velocidade máxima De 192 km por hora Aqui Você tem uma alavanca Que você puxa Para abrir o capô do carro E ver O motor Tudo mais O motor desse carro Como eu falei É um EA 211 1,0 3 cilindros O TSI Tá aí o motor Aqui o capô dele Não tem manta acústica E temos trava dupla Aqui a vareta Que você vai tirar ela daqui E vai encaixar aqui Para manter O capô erguido Detalhe da bateria Módulo do carro Então o motor TSI Injeção direta Turbo Muito capaz Pessoal O peso total desse carro É de 1.154 kg Porta-malas De 300 litros E o tanque de combustível De 49 litros Que fica aqui Do lado direito Aqui está o tanque de combustível Gasolina Ou etanol E aqui a parte de pressão Do pneu Você tem ali Toda a parte de pressão do pneu Quando o carro está carregado Quando o carro está descarregado Aqui também Nós temos um botão Para vocês travar E travar o carro E aqui Mostrando a parte interna A vocês O painel digital E aqui a central multimídia Olha que legal Ela ligou A central E aqui você tem As funções Do carro Apple CarPlay Android Auto Aqui a TV Foi display Estado do veículo Aqui o computador de bordo VW Play Bem rápido A multimídia O som O som do carro é bom Navegação Rádio Aqui Aqui você desliga a tela Rádio E é isso Vamos voltar aqui para o menu Aqui Climatização Quando está com o carro ligado Você tem a parte de climatização Ar digital de uma zona só Aqui Start Stop Dá para desligar o bip Do sensor de funcionamento Aqui Configuração Inflação do sistema De tela Multimídia Configuração do carro Dá para aumentar o brilho Diminuir o brilho E aqui você pressionando Você libera O porta-malas Do carro Vou mostrar para vocês Destravou o porta-malas Pressionando ele Desliga a multimídia Aqui É o botão Do alerta Vou mostrar para vocês Aqui Detalhe Da iluminação E o rebatimento Do retrovisor É manual Aqui detalhe Da parte traseira Tem a seta aqui No ladinho E aqui O porta-malas Do carro Pessoal Aqui Você tem a parte De onde você puxa Do lado de cá Aí você tem o step Tipo temporário Na roda de ferro Porém não é aquele Pirão fininho E o porta-malas Gente é tudo Forradinho Temos iluminação O banco Ele é bipartido Dá para você Rebater o banco Bem interessante E aí você consegue carregar Alguém aqui No porta-malas Aqui está o triângulo Do carro Show de bola Pessoal Então é isso Se você tiver interesse Você vem aqui Na Volkswagen A ver Abolição E veja Os carros Pessoalmente Aqui como eu mostrei A vocês Detalhe Do banco Traseiro E aqui A seta Que pisca No meio Do farol Aqui ó Onde fica o led De posição Tanto que Quando você arma a seta Ele desativa O led Mostra aqui Para vocês Desligar O alerta dele Muito bacana Então comenta aí Você que está interessado Nesse carro Está buscando um polo Comenta aí O que vocês acham Do carro Pressiona aqui Que ele manteve O porta-malas aberto Não fechou Pessoal Já deixa o like Se inscreva no canal Se você que tiver interesse Vem aqui na Abolição Veja os carros Faça a sua cotação Algum Vai caber no seu bolso Tem consórcio Tem várias Modalidades Para você Adquirir O seu Volkswagen Novo aqui Sensor de estornamento Traseiro Câmera de ré Detalhe do carro Por debaixo Série de escape Aqui do lado esquerdo Eixo de torção Rígido Na traseira Belíssimo carro Pessoal Muito bacana Polo Highline Os faróis Full LED Está ali Taxa zero Então se você tiver interesse Veja o carro Pessoalmente E tire Suas dúvidas Faça um teste Drive Muito bacana Carro bom Galerinha Já deixa o like Se inscreve no canal Vamos nos 100 mil inscritos Nosso Instagram Arroba G RJ021 Garagem RJdigital 21 Arroba G Meio Com o nosso e-mail Tá Tá tudo na descrição Do vídeo Também temos a parceria Com o empresário No carro Você que vai comprar Um carro usado Ou semi novo Não esqueça De clicar Na descrição Do vídeo Já cai no site Tem o empresário No carro Com o nosso Cupom Garagem RJ20 Validado E garantir Condições especiais Na consulta Com a placa Do carro Que você achou É isso aí galerinha Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau